Bom dia! Salve, salve galera! Rony e Matheus na área. Galera, estou passando aqui rapidinho para deixar um recadinho rápido para vocês. Hoje vai ter vídeo novo aqui no canal, a partir de meio dia e meio. Vamos falar sobre a lei que Lula sancionou. Essa lei torna crime você atacar ou tentar fechar uma igreja na marra. Lula sancionou essa lei. E agora, evangélicos, não eram vocês que diziam que Lula ia fechar igrejas? Galera, também a gente vai falar sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, que deu o prazo de até segunda-feira para o ex-secretário da Justiça de Brasília e ex-ministro do Bolsonaro, Anderson Torres, se apresentar ao Brasil ou se não, Flávio Dino vai acessar a Interpol. Vai mandar o pedido formal de extradição para os Estados Unidos, para extraditar o bolsonarista Anderson Torres. Galera, outra coisa também que a gente vai falar no vídeo também, galera. Vamos falar da direita pedindo direitos humanos. Eles não gostavam dos direitos humanos. Lula é um gênio. Em pouco tempo, ele fez a direita ver como é que é uma intervenção militar. Agora fica aí chorando. Nuggets com macarrão. Cara, agradece a Deus que vocês têm que comer. Se fosse um governo militar, vocês iam comer... Como se diz? Vocês iam comer capim pela raiz. Mas outra coisa também. Outra coisa que foi bom esse governo Lula. A direita começou a pedir direitos humanos. Porque até então eles falavam que direitos humanos eram coisas de vagabundo. Né, pessoal da direita? Galera, meio-dia a gente se encontra aqui. Valeu? Tamo junto!